Olha, contagem regressiva para a oitava edição dos Jogos Estudantins Record TV Firjan Sese. Equipes intensificam os treinamentos. A regra número um é suar a camisa. Veja. Força, determinação e cestas. No basquete, a fórmula que promete abalar os adversários, une os atletas do Senza. Na disputa, ninguém está pra brincadeira. A equipe promete um esquema tático-ofensivo, com lances pra tirar o fôlego. Todo dia que a estrela se tenta dar duro, se esforçar pra melhorar cada vez mais. No handball, lutar pelo lugar mais alto do pódio também faz parte dos planos. Os treinos são intensivos. Nós estamos nos preparando, a gente viajou bastante pra ter uma experiência pra jogar Record e se Deus quiser a gente vai sair com o título. A escola está se idealizando na questão dos treinos, está se renovando, cada vez mais se preparando pra que tenhamos um ano na Record, um ano dos Jogos do SESI Record, promissor, um ano bem lucrativo pra gente na questão de vitórias. Com os olhos atentos para as jogadas, a expectativa também ronda o Colégio Adventista. Aposta a fazer balançar as redes. Não é só vencer, a gente tem que entender também que a vida faz o jogo da vida, né? A gente tem que preparar eles também pra todas as possibilidades. 2019 será um dos anos mais disputados. Os atletas já sabem, não terão moleza pela frente. Nós estamos treinando passe, finalização, pra chegar na hora lá do gol e não errar, né? Na contagem regressiva para a oitava edição dos Jogos Estudantins Record TV Ferjan Sesi, a regra de ouro é suar a camisa. Os livros e cadernos saem de cena para dar lugar aos craques. A competição vai durar duas semanas e promete agitar o mundo do esporte. Rapidez e ousadia também fazem parte da longa lista de táticas. No centro de estudos, a garotada só quer saber do caminho do gol. Os fundamentos são praticados à risca. No futsal, superação é que move o sonho dos atletas. O trabalho nosso não é só aqui dentro, mas principalmente o quê? Controlar a ansiedade, a expectativa demais, emoção, então aquele nervosismo. E isso é importante. Os destinos estão lançados à sorte, que agora vençam os melhores e mais competentes. Eu já acho um vencedor porque, por estar representando uma escola, isso é muito legal e, tipo, eu adoro esportes. E pra que eu faça isso, eu preciso me dedicar muito e participar de todos os treinos pra melhorar cada dia mais. Tá chegando a hora, a cobertura total da Record TV. Vamos a um rápido...